Alô? Oi mãe, hoje não, hoje eu não vou dormir em casa Hoje eu vou meter passinho na balada, mãe Alô mãe, eu tô no clima Chego na balada, é lancinho na menina Alô mãe, toma esse passinho Bota o dedinho no ouvido e faz daí o sinalzinho Vai, chama Passinhozinho, passinhozinho, vai, vai, vai Gabriel Jesus, o nome da seleção, lançou e pipocou Vem, vem Tô solteiro na balada, tô espalhando o lancinho Aumento o som de cheque, eu vou meter o meu passinho O movimento é fácil, Gabriel já ensinou Bota o dedinho no ouvido e faz daí o sinal do alô Alô? Que negócio é esse rapaz que tá pegando? Alô mãe, eu tô no clima Chego na balada, é lancinho nas meninas Alô mãe, toma esse passinho Bota o dedinho no ouvido e faz daí o sinalzinho Vai, alô mãe, vai Eu tô no clima Chego na balada, é lancinho nas meninas Alô mãe, toma esse passinho Bota o dedinho no ouvido e faz daí o sinalzinho O solteiro na balada, tô espalhando o lancinho Aumento o som de cheque, eu vou meter o meu passinho O movimento é fácil, Gabriel já ensinou Bota o dedinho no ouvido e faz daí o sinal do alô Gabriel Jesus, que parada é essa, velho? Alô mãe, eu tô no clima Chego na balada, é lancinho nas meninas Alô mãe, faz desse passinho Bota o dedinho no ouvido e faz daí o sinalzinho Alô mãe, eu tô no clima Chego na balada, é lancinho nas meninas Alô mãe, toma esse passinho Bota o dedinho no ouvido e faz daí o sinalzinho Bota o dedinho no ouvido e faz daí o sinalzinho Bota o dedinho no ouvido e faz daí o sinalzinho Bota o dedinho no ouvido e faz daí o sinalzinho Gabriel Jesus ensinou Bantadinha tá fazendo estourou Explodiu, explodiu, bancadinha é barril Explodiu, explodiu, vai, vai Alô mãe, eu tô no clima Chego na balada, é lancinho nas meninas Alô mãe, toma esse passinho Bota o dedinho no ouvido e faz daí o sinalzinho Alô mãe, eu tô no clima Chego na balada, é lancinho nas meninas Alô mãe, toma esse passinho Bota o dedinho no ouvido e faz daí o sinalzinho Vai, big jump Seu maninha, brinca o bancadinha Bota esse dedinho no ouvido e faz o sinalzinho do alô Gabriel Jesus criou, bancadinha lançou Explodiu, papai É, 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 é